Olá! Aula de matemática do oitavo ano dessa semana, nós vamos fazer a aula 4, capítulo 5. Equações e inequações do primeiro grau, página 13 a 17. Resolver as inequações. Bem, aqui para resolver eu tenho que fazer a multiplicação. 2 vezes 3 são 6x, mais 2 vezes 7, 14. Certo? Menor. Que menos 4x, mais 8. Vou passar quem tem x para um lado e quem não tem para o outro. Passar para cá vai ser 6x, mais 4x, menor que 8 menos 14. Certo? Passei o 14 para cá. 6 mais 4 são 10x, menor que menos 6. Então, vou ficar com x menor que menos 6 sobre 10. x menor que dividido por 2. 3 menos 3, 3 menos 3 quintos. Acabou. Número 4. Ó, vou passar para lá. Vai ser 2x mais 3x, menor que 40 menos 5. Certo? Certo? Aqui vai dar 5x menor que 35. x menor que 35, x menor que 35 sobre 5, x menor que 7. 7. Certo? Certo? Lembrando que menor não entra, tá? São números menores que 7. Se fosse menor ou igual, o 7 também entraria. Ok? Aqui, o número 6. Passar para lá, 7x menos 2x, menor que 16 mais 9. 7 menos 2, 5x, menor que 25. x menor que 25 sobre 5. x menor que 5. Número 8. Aqui, eu vou fazer mesmo, aqui ó, já é maior ou igual, ou seja, a resposta do número vai entrar. Então, vai ser 6x menos 30, 6 vezes 5, menos 2 vezes 4, 8x, 2 vezes 2, menos 4, maior ou igual a 60. Ó, 6 menos 8, dá menos 2x. 30 menos 4, dá menos 34, maior ou igual a 60. Então, quando eu passar para lá, vou passar somando. Menos 2x, maior ou igual a 60, mais 34. Certo? Menos 2x, maior ou igual a 94. Só que eu tenho menos aqui. Multiplico por menos, 1 vai dar 2x. Ó, onde era maior ou igual, fica menor ou igual a menos 94. x menor ou igual a 94, dividido por 2, dá menos 47. Ou seja, o que satisfaz essa equação, inequação, são números menores que menos 47, incluindo o menos 47. Tá bom? Aqui ó, vou pedir para vocês fazerem os exercícios do 9 a 11, 9 a 11, da página 17. Exatamente essas inequações. E vamos pedir também, atividade devolutiva número 4. Quantos números inteiros e positivos satisfazem a inequação? Então, aqui para você fazer, tem que tirar o MMC. Tá? Vai tirar o MMC. Aí vai ficar o MMC mais essa expressão só de cima. Porque quando a gente tem uma igualdade ou desigualdade, o denominador some, desaparece. A gente só fica com o numerador. Então, vai ficar alguma coisa aqui vezes x, mais alguma coisa vezes 2x menos 7, menor ou igual a 0. Aí você vai resolver a expressão que nem você estava resolvendo aqui em cima. Só que aqui vai ser igual a 0, não igual a alguma coisa. Tá? Isola x de um lado, que não tem x do outro e acha a resposta. Ok? Obrigado.